Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ouça uma voz vindo da montanha E eis uma voz a clamar Preparai o caminho, preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor Preparai o caminho, preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor Vejo um Rei sobre a montanha Vejo cada dia melhor Vejo um Rei sobre a montanha E eis uma voz a clamar Preparai o caminho, preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor Preparai o caminho, preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor 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 Preparai o caminho do Senhor